Boa tarde, galerinha do Infantil! Tudo bem aí com vocês? Bora lá para a nossa aula de linguagem. E hoje tem família silábica nova. Vamos ver qual família a Tia Su trouxe para vocês? Hoje eu trouxe para vocês a família silábica do W. Isso mesmo! Então, vamos lá aprender? Essas são as quatro formas da escrita da letrinha W. Temos o W maiúscula de letra bastão, de letra de forma, que parece um M virado para cima, né? Aqui embaixo nós temos o W de letra maiúscula cursiva, o W minúsculo de letra bastão e o W de letra minúscula de letra cursiva. Essa que vocês vão aprender hoje é a escrita dessa letrinha. Então, bora lá? Galerinha, a letrinha W é utilizada no Brasil geralmente nas iniciais, no começo das palavras originadas do inglês. É uma palavrinha que vocês vão encontrar pouco, porque ela é de origem em inglês. E às vezes, galerinha, o W pode ter o som do U ou, em outras palavras, o som do V. Então, vamos observar que vocês vão ouvir o som do U nas palavras ou o som do V. Então, bora lá? Vamos ver? O W, quando dá a mãozinha para o E, fica o E ou se não V. O W, quando dá a mãozinha para o U, fica o I ou se não V. O W, quando dá a mãozinha para o O, fica o O ou se não V. O W, quando dá a mãozinha para o U, fica o U ou se não V. Vamos conhecer algumas palavrinhas, então? O W, quando dá a mãozinha para o U, fica o U ou se não V. O W, de wafer, de WhatsApp, escutam aqui, tem o som do U, tem o som do U, WhatsApp, Walmart. O W, quando dá a mãozinha para o E, tem o som de U ou se não de V. O W, quando dá a mãozinha para o U, tem o som do U, tem o som do U ou se não de V. Olha aqui, Wi-Fi, o Windows, windsurfing, é windsurfing. O W, quando dá a mãozinha para o U, fica o U, ou se não V. Olha aqui, o U de, o Word, Wolverine. Olha, o Wolverine tem som de V. Escuta aqui, ó. Wolverine, o W, quando dá a mãozinha para o U, fica o som de U ou se não de V. Olha a palavrinha, vulfenita, que é o nome de uma pedra preciosa, isso mesmo. Então, bora lá, repetir, Catiaçu. O W com A, fica o U ou se não Vá. O W com E, tem o som de Uê ou se não de V. O W com I, tem o som de Ui ou se não de V. O W com O, tem o som de Uou ou se não Vô. O W com U, tem o som de U ou se não de Vô. Muito bem, galerinha. Conforme a Tiaçu falou para vocês, o W tem origem em inglês. Então, vocês vão encontrar pouquíssimas palavrinhas com essa letrinha. Mas vamos lá fazer a nossa atividade. Bora pegar a costila, roxinha, gordinha, na página 85. E está assim, galerinha, W de Wilson. Olha, tem o somzinho de U, ó. Wilson e W de Walabi, que é um animalzinho que parece o canguru, mas não é. Vamos lá. Vocês vão lá ler o texto e circular todas as letrinhas W que vocês encontraram. Tem vários W, hein? Então, ó, circula aí bem bonitinho. E depois cubra o tracejado e continue escrevendo a letrinha W maiúsculo e W minúsculo. Lembrando, ó, começa lá em cima, desceu, subiu até a linha, desceu, subiu até a linha de cima, ó. Faz um lacinho. Bem bonito. E fazer com minúsculo também. Dá um espacinho de um dedinho para a próxima letra. Cercule com canetinha hidropor o filhote do Walabi. Depois cubra o tracejado da letra W maiúsculo e W minúsculo. Bem bonito, hein, galerinha? Virando a página 86. E está assim, ó. Complete os nomes com a letra W. Olha, nomes de pessoas, nome próprio. Então, vamos lá. Então, vamos lá. O Wesley, ó, tem som de U, ó. O Wesley. Então, vai lá e coloca o W maiúsculo. Bem bonito. O Andy. O William. Então, completam aí o nome dessas três crianças com W maiúsculo. Embaixo é, complete as palavras com a letra W maiúsculo e W minúsculo. Depois, circule de vermelho os nomes próprios. O que são nomes próprios mesmo? Nome de pessoas, nome de país, de cidade, isso mesmo. Então, vamos lá. O que está faltando? Download. Download. Está faltando o W aí no meio. Ó, Brownie. Está faltando. O Wallace. Então, tudo que estiver faltando, ó. O Wallace é nome de pessoa. Então, é o W maiúsculo. O que mais? Wafers. Isso. Wallace. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome da sua voz. Em inglês, a tia sua não é muito boa. Então, depois, nome próprio, circular de vermelho, tá bom? E embaixo está assim, ó. Pinte a letra W maiúsculo e W minúsculo na frase abaixo. Então, todas as letrinhas W que vocês encontram, pintar bem bonito. Embaixo está assim. Desembaralhe as teclas do computador e descobre as palavras. E aí, galerinha? Super legal essa, hein? Que palavra que dá para fazer com essas teclas aí que está tudo bagunçado? A tia sua vai ajudar a primeira. A segunda é com vocês. Vamos lá. Vamos pegar o C e o A. Vai ficar. K. Então, coloca aí. Tem o N e o E. Fica Nê. Coloca do lado aí do Cá. Tem o T e o A também. Fica Tá. Então, vamos ler o que formou. Coloca-ne-ta. Descobrimos uma palavra. A próxima é com vocês, hein? É uma palavra que vocês gostam bastante de utilizar isso, hein? Então, descobrem aí e manda que a Tia Su quer ver. E por último, infantil, a página 87. Está assim, ó. Cubra o tracejado e pinte de amarelo. Pega o lápis de cor amarelo. Os nomes masculinos. Os nomes dos meninos. E de verde, o nome feminino. Das meninas. Vamos lá. Vamos cobrir primeiro, né? O nome de cada um. Olha lá. Úrsula. Cobrir a letrinha U. O Wesley. A letrinha W. Vicente. E assim por diante. E depois, vai pintar. Olha lá. Úrsula. Vai pintar de amarelo ou de verde? É masculino ou feminino? Feminino, né? Então, vamos lá. Pintar de verde. O Wesley. É masculino ou feminino? Masculino, Tia Su. Então, vai pintar de amarelo. E assim vocês terão que fazer com as outras. Aqui embaixo está assim. Complete as palavras com U ou V. Vamos lá. T. RU. RU. Tá faltando U no finalzinho. VA. GEM. VA. V. U. NHA. U. 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 Tia Su. VI. O. LA. VI. VI. V. U. U. SO. Olha a minha boquinha. U. Já estou falando que é U, né? E o último. VAGALU. VA. VA. O V e o A. Já tem o A. Então, falta o V. Muito bem. E para finalizar a atividade de hoje, ligue as palavras que começam com a mesma letra. A primeira. UNIFOR. Começa com U. Vamos lá do outro lado. O que começa com U? U. E aí? VEGETALU. WENDELLU. URUBU. URUBU. Então, liga o uniforme até o URUBU. O outro. VARAL. VA. VA. Começa com V. WENDELLU. VEGETAL. VE. VE, Tia Su. VARAL e VEGETAL. Então, liga o VARAL até o VEGETAL. E WAGNER. VA. WAGNER. WENDELLU. E aí? Começa com W. Os dois. É que é um dos últimos que faltaram. Então, liga. E aí, galerinha? Finalizamos a família silábica da letrinha W. Lembrando que vocês vão encontrar poucas palavras. Porque ela é de origem em inglês. Mas, lembrando também que algumas têm som de U e outras têm som de B. Espero lá, galerinha, as atividades. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.